Ele não é novidade no nosso mercado, mas o novo câmbio automático de 6 velocidades deu um fôlego renovado ao Freeman. Tá, tudo bem, mas será que as mudanças que a Fiat promoveu nesse utilitário esportivo se resumem apenas a isso? O único jeito de saber é conferindo o teste, né? Grandalhão na hora de estacionar e meio desajeitado no trânsito. Mas quando o assunto é conforto e lugar para levar a família, é com ele mesmo. Em resumo, essa é a melhor definição do Fiat Freemont 2014. Olhando por fora, não dá para saber se é modelo novo, já que não ganhou nada que o identifique como tal. Mas no recheio, tem algumas novidades. A principal delas é o novo câmbio automático de 6 marchas, que substitui o ultrapassado de 4, que ela usava desde 2011, quando chegou ao Brasil. O bom resultado dessa troca é que com mais baixas à disposição, o motor 2.4, que continua igual, ganhou um pouco de fôlego para arrastar os mais de 1.800 kg do Freemont per diesel, principalmente quando está carregado, em cidades com muitas subidas, e na estrada, já que as retomadas foram as mais favorecidas com a modificação. O Consul também se beneficiou dessa mudança. Nada de excepcional, já que a média cidade-estrada continua alta. Porém, com quase 10% de melhora, é para ser levado em conta, especialmente em viagens. Em segurança, esta versão não dá motivos para queixas. E além do sistema Isofix para prender cadeirinhas, já vem com assentos de elevação para transportar crianças maiorzinhas só com o cinto. Com a suspensão bem acertada para o nosso solo, o Freemont continua silencioso e confortável ao rodar. E apesar da altura, faz curvas com segurança mesmo quando está carregado. Uma tranquilidade a mais para levar a família. Pena que com 7 pessoas, o espaço que sobra no porta-malas é pequeno, apenas 145 litros. Se for viajar, vai ter que botar as malas no teto. Para não passar em brancas nuvens, o Freemont Precision ganhou um novo sistema multimídia com tela de 8,4 polegadas. Muito mais fácil e interativo de operar. O único deslize fica por conta do GPS, que não é dos mais atualizados. No restante, é exatamente igual ao anterior. Rodas em liga de 19 polegadas, teto solar e bancos revestidos em couro são itens opcionais e dão mais requinte à versão. Uma crítica continua por conta da falta de sensores no para-choques dianteiro para facilitar as manobras por causa da frente grande. Atrás, apesar da visibilidade ruim, sensores de estacionamento, câmera e retrovisores de bom tamanho facilitam a vida. Enfim, o novo Freemont melhorou com o câmbio de seis marchas e dão um pouco mais de tranquilidade ao motorista na hora de uma ultrapassagem. Agora, se você ainda acha que é pouco, com certeza o V6 do Dodge Journey, o irmão anabolizado do Freemont, vai te deixar mais contente. É, além do câmbio e de alguns outros detalhes que você acabou de ver no teste, a Fiat também deu uma atualizada no preço do Freemont. O mais em conta, na versão Emotion e com apenas cinco lugares, custa R$ 95 mil. Mas para levar a família toda, você vai ter que desembolsar pelo menos R$ 102 mil na versão Precision, de sete lugares. Mas esse preço ainda pode chegar aos R$ 110 mil em um Freemont completinho, como o que o Emílio testou. Bom, dito isso, vamos às notas, né? Para ver se vale mesmo a pena. O boletim começa com notas abaixo da média em Desempenho e Consumo, cinco em cada categoria. Mas logo embala com um oito aí, em estabilidade, dez em segurança e nove em acabamento e espaço interno. Porta-malas ele dá uma caída de novo e leva cinco, mas o boletim fecha com oito em relação custo-benefício.